Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu, Ju Vital, gravando mais um vídeo aqui para o canal da Vital Intercâmbios e estou aproveitando esse momento que ainda assim estamos no lockdown para atualizar alguns vídeos, alguns materiais para vocês. E neste material, na verdade, era uma dúvida que eu tinha quando eu estava planejando o meu intercâmbio lá em 2009 para a Irlanda, para a Dublin. E eu vou explicar um pouquinho para vocês historicamente como entender o que significa esse lado sul e esse lado norte de Dublin. Dublin é cortada pelo River Leaf, que é o Rio Leaf, e a gente sabe que tem o lado sul e o lado norte. O lado sul é considerado o lado bom de se viver, o lado que é mais poche, que é um lado que é da classe média, da classe média alta e dos ricos. E o lado norte é considerado o lado periférico, que se fala também working class. Mas nem sempre foi assim, então cola nesse vídeo para você entender um pouquinho, para você já começar a planejar e entender aí aonde que você vai morar, aonde que você quer morar quando você chegar na Irlanda. Combinado? Cola aqui comigo. É isso mesmo, gente. O lado norte é considerado o lado periférico, tá? E o lado sul é considerado o lado poche da cidade, basicamente. E aí, né, quando a gente fala até em questões de segurança, de mais qualidade de vida, claro que isso acontece mais no lado sul da cidade. O lado norte, por ser mais periférico, é exatamente como o Brasil, por exemplo. E um exemplo, uma cidade pequena, Piracicaba, que é uma cidade, acho que ainda, né, uma cidade tranquila, uma cidade segura. Então, é uma cidade também mais afastada do centrão. Se a gente falar em Dublin 1, é como se você vivesse na Praça da Sé, né? Praça da Sé, ali, o centrão da cidade, tem vários prédios, vários apartamentos, várias pessoas, né, vivem e é centrão. O Dublin 1, basicamente, é centrão. E, para vocês entenderem um pouquinho, tá? Eu vou fazer alguns vídeos, para não ficar muito longo, separados. Nesse daqui, eu vou só explicar um pouquinho o que significa essa questão e de onde surgiu isso, né, de lá do sul e lá do norte e por que que acontece isso. E, nos próximos vídeos, eu também vou falar um pouquinho sobre os melhores bairros para se viver. Então, acompanha aqui, deixa os seus comentários, um vídeo que você gostaria que eu gravasse para você. E, não só também da Irlanda, tá? Nós vamos estar falando aí de todos os países que nós trabalhamos e atualizando vocês sobre as melhores regiões para se viver, o que está acontecendo, o que acontece nesses países. Fechado? Muitas vezes, a gente acha que, porque está saindo do Brasil, né, está indo morar num país que é tudo um mar de rosas, né, ou não tem trânsito, ou não tem, né, roubo de celular, ou não tem que caminhar muito, ou o transporte funciona 100%. Então, acho que é importante a gente sair do Brasil também entendendo o que está rolando lá do outro lado do mundo. Fechado? Então, voltando um pouquinho aqui sobre o lado sul e o lado norte, realmente tem diferença, tá? E tem muita diferença de um lado para o outro. Eu vivi, basicamente, sete anos do lado sul, mas do sul bagunçado, porque o lado sul, ele também se mistura muito com o mapa, né, que a gente fala que vai de D1 até D24, por exemplo, você está em D2 e, de repente, você está em D8 e, de repente, você está em D7. Então, às vezes, é só a questão de atravessar a rua que já mudou ali o distrito de onde você está, tá? Então, basicamente, o lado sul, sim, é o lado poste, é o lado rico da cidade, e o lado norte é o lado do working class, que se fala. Mas nem sempre foi assim, tá? Lá em meados do século XVIII, final do século XVIII, começo do século XIX, todas as construções, elas começaram pelo lado norte. Um exemplo, quando começou ainda essas construções georgianas, sabe? Elas começaram na Monjoy Square, que hoje não é, né, vai ser até, eu coloco a Monjoy Square como uma das ruas que precisa ter muita atenção quando se vive nela, tá? É uma rua no centro, ali está na região de D1, por exemplo. E aí, quando chegou, né, meados ali de 2000, então, meados do século XVIII, XIX, começaram as construções georgianas, as famílias começaram a comprar, né, os seus imóveis nessa região de Dublin, de Dublin, do lado norte de Dublin. E aí, de repente, quando o final ali de 2000, de 2000, gente, estou com 2000 na cabeça, no final do século XIX, início do século XX, tá, começam as construções das townhouses. Vou colocar aqui para você a diferença de como é uma construção do lado, tá? Ó, essa foto aqui é uma construção do lado norte. E esta segunda foto, para vocês terem noção, é uma construção do lado sul. As casas do lado sul são, sim, mais imponentes, tá? Rapidamente, esses moradores do lado norte, tá, se mudaram, migraram para o lado sul. E aquelas casas que ficaram do lado norte começaram a ser ocupadas, né, pelo working class, pela classe trabalhadora. E para vocês terem noção, até quando a gente fala, né, desse problema que tem de moradia, de encontrar moradia na Irlanda, que são, né, às vezes, cinco estudantes, por exemplo, morando, dividindo o quarto e tudo mais. Para vocês terem noção, esse papo é antigo. Esse papo é muito velho. Eu anotei aqui, ó, em meados de 1911, tá? Dublin tinha as piores condições de moradia comparado com qualquer área urbana de United Kingdom, com 835 pessoas morando em 15 casas. Oi? Não fui eu que inventei isso daqui. Vou colocar a fonte aqui na descrição do vídeo para vocês lerem com os próprios, né, com os próprios olhos. E para vocês terem noção, essa galera rica, né, classe média alta e os ricos se mudam para o lado sul e a classe operária, a classe trabalhadora fica do lado norte, cortada ali pelo LIFE. E para vocês terem noção, peguei alguns reports aqui da internet. No ano de 2015 foram feitos vários reports e se mostrava que essas condições, né, que o lado norte, ele tem menos vantagens econômicas do que o lado sul, se repetia e, na verdade, que se repete até hoje. Nós estamos em 2021 e é muito claro, é muito óbvio a diferença entre morar no lado norte e no sul, né, a diferença, né, social mesmo falando desses dois lados da cidade. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as melhores lugares para se viver e os piores lugares para se viver em Dublin. Vai ser uma série bem legal, queria que você deixasse aqui os seus comentários e vai ser um prazer estar aqui compartilhando, vamos atualizando, vamos organizando a vida até a hora que os embarques iniciarem, vocês estão 100% alinhados, combinado? Um beijo, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, compartilhe esse vídeo com a galera e, gente, fiquem todos com Deus, se cuidem e viajar é vital. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho